Música Salve galera do Superaprova, professor Betão para a resolução de mais um exercício proposto da nossa aula 9, equação do segundo grau, vamos a ele. Olha lá, a comissão de formatura do nono ano de uma escola contratou um buffet para realizar uma festa ao final do ano letivo. No contrato ficou estabelecido que o preço da festa para 100 convidados, observe aqui já a nossa tabelinha, seria de R$ 1.300,00, seria de R$ 13.000,00, então para 100 pessoas R$ 13.000,00, assim o preço unitário do convite seria de R$ 130,00, está lá o valor do convite R$ 130,00. Se o número de convidados fosse superior a 100, o preço unitário do convite teria um desconto em reais igual ao número de convidados excedentes, correto? Então veja, aqui nós temos R$ 101,00, o valor do convite, se teve uma pessoa a mais, seria o R$ 130,00, pessoas excedentes, pessoas que excederam aquele valor, uma pessoa, então ele passou a ser R$ 129,00, perfeito? É o que ele está dizendo para nós, o preço unitário do convite teria um desconto em reais igual ao número de convidados excedentes. Sabe-se que o buffet recebeu R$ 13.225,00 pela festa, olha o valor final lá embaixo. Ok? Na letra A, então ele está pedindo para a gente completar essa tabela e em seguida construir uma equação de segundo grau que corresponda ao total recebido pelo buffet no pagamento da festa. Observe, né? Vamos continuar na nossa tabelinha só para ver mais um aqui, olha, 102 pessoas presentes, duas pessoas então a mais, né? Do que as 100 pessoas, portanto vai passar de 130 para 128. Basta fazer a multiplicação do número de pessoas pelo valor do convite que você vai ter sempre o total recebido. Poxa, mas a gente não vai ficar fazendo isso até chegar nos R$ 13.225,00. Então, para isso é que a gente precisa olhar a tabela e perceber o que está acontecendo, como a gente sempre faz nas sequências, né? Observa a sequência dos acontecimentos, verifica o que está acontecendo para poder chegar a um final sem precisar fazer aquela contaiada toda, né moçada? Tudo bem? Beleza, então essa é a letra A. Completar a tabela, depois resolver a equação obtida no item A, no item anterior, e determinar quantas pessoas estiveram presentes lá na festa, ok? Bom, completando a tabela, você verifica o seguinte, quando a pessoa, quando nós estivermos com três pessoas, repare bem, nós fizemos até duas, quando nós tivermos três pessoas, evidentemente que nós vamos ter 103, né? Porque repare, uma pessoa extra, 101 pessoas, né? Pessoas presentes, 102 pessoas presentes, no 3 nós vamos ter 103 então, evidentemente, tá? 103, depois, em relação ao próximo item, opa, nós vamos ter aqui, olha, se aqui nós temos 103, né? Nós vamos ter o valor do convite então, 127, ok? Que era o 130 menos 3, 127. Então só para observar o que está acontecendo. Se nós tivermos N pessoas, repare moçada, como é interessante então a gente já fazer a generalização disso, né? Se nós tivermos N pessoas, nós vamos ter 100 mais N. Por quê? Observe que esse 103 aqui, ele foi obtido de 100 mais 3, claro, são as pessoas excedentes. Como agora eu tenho N excedentes, N pessoas lá, então eu vou ter 100 mais N pessoas. Repare na tabelinha. Convidados extras agora, N. Pessoas presentes, então, 100 mais N. E o total agora, o valor do convite? Repare que era 130 menos, né? Os convidados extras. Então nós vamos ter 130 menos N, correto? Beleza? Bom, ele me deu esse total. Ele falou que dessa forma o total arrecadado tinha sido de 13.225. Bom, então é só montar a nossa equação, como a gente já tinha falado, inclusive, durante o exercício. 100. Bom, primeiro completamos já a tabela, tá? Então nós estamos aqui já com a letra A prontinha. E a equação montada vai ser do tipo, então, se eu multiplicar 100 mais N por 130 menos N, evidentemente que vai ter que me dar os 13.225, ok? Chegamos numa equaçãozinha do tipo N² menos 30N mais 225, cujo resultado, então, igual a 15 pessoas. Observe que o importante, então, moçada, foi a percepção do que estava acontecendo, né? A quantidade de pessoas, então, convidados extras, que a partir desse número de convidados extras, então, eu poderia ver, então, as pessoas presentes, depois o valor de cada convite e o total recebido, certo? Então, muito interessante, né, esse tipo de arranjo que a gente faz. Esse é um bom exercício para você perceber o que acontece realmente muitas vezes na resolução de alguns exercícios. Às vezes a gente precisa estar pegando os dados, montando uma tabelinha, generalizando o que foi o que ocorreu, né, com aquele N, na verdade é uma generalização de todo o exercício, para, enfim, montarmos uma determinada equação, ok? Espero que tenham aproveitado, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON